Já estamos ao vivo. Deixa eu ver se está ao vivo mesmo. Está beleza. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Boa noite a todos. Eu sou Miguel do Rosário. Esse cidadão elegante ao meu lado é Cássio Moreira, gaúcho, brisolista, trabalhista, uma figura que eu conheço há alguns anos. Tudo bem, Cássio? Tudo bem? Obrigado pelo convite, Miguel. Feliz 2023 para você e para todo mundo. É a primeira live aqui do Cafezinho de 2023. Às vezes é até difícil acreditar. Ainda não caiu muito a ficha de que estamos em 2023. Estamos agora com o governo Lula 3. demora um pouquinho para cair a ficha. O que você acha? Já caiu sua ficha, Cássio? Todo dia eu acordo e... Nossa, que bom que isso aconteceu. Porque foi uma campanha muito difícil, né, Miguel? Muito, muito disputada. E com consequências imprevisíveis se o outro candidato tivesse vencido. Só que foi só uma primeira batalha. Agora a gente vai entrar na batalha da economia. E o Haddad vai vir... Vão tentar associar o Haddad a Zélia Cardoso. Vão tentar desconstruir a imagem do Haddad de tudo que é jeito só para esconder o projeto que está por trás. Exatamente. Esse é o grande desafio. Eu diria que é um desafio antigo já, né? Não vou nem tentar ser historiador, dizer que é um desafio de séculos, quizá milênios, né? Mas aqui no Brasil é um desafio que a gente conhece muito bem. Um desafio das últimas décadas. Sempre, né? Sempre que você tem algum governo, você tem algum governo mais comprometido com as causas populares, se desencadeia uma campanha gigantesca contra qualquer iniciativa. A gente vive isso aqui. Qualquer governo que defenda o interesse dos trabalhadores é fortemente atacado. Exatamente, né? A gente viu isso com Getúlio Vargas, viu isso com Jango, vimos com Lula, né? Agora, ao longo da história brasileira, sempre se repetiu isso. É impressionante, Cássimo. Sabe uma coisa que sempre me impressionou muito? São coisas que marcam, né? Por exemplo, eu lembro quando a Dilma começou a discussão sobre um trem de alta velocidade ligando Rio e São Paulo, né? Um momento que seria muito importante iniciar isso. Extremamente visionário. muito importante. Nossa, a campanha que se desencadeou contra essa ideia, como se uma coisa faraônica, o Brasil não merecia isso. Cara, seria perfeito um trem de alta velocidade entre Rio e São Paulo, as maiores cidades brasileiras. Inclusive, eu pensei maior naquela época. eu lembro que eu vi um gráfico... Porto Alegre e Floripa, imagina? Exato. Eu vi um gráfico com um desenho de trens de alta velocidade ligando todas as cidades, as grandes cidades brasileiras, as capitais. Eu vi aquilo. A mídia escondeu isso, não debate isso. É impressionante como a mídia bloqueia qualquer debate sobre desenvolvimento. É assustador. Parece um filme de terror. Ela esconde, ela bloqueia e faz campanha negativa contra qualquer tipo. O mundo inteiro tem trens de alta velocidade. O mundo inteiro. China, Coreia do Sul, Europa, Estados Unidos. O mundo inteiro tem. Coreia do Sul, Índia. O próprio desenvolvimento dos Estados Unidos para se tornar a potência que se tornou se deve muito à malha ferroviária. Na época, você tinha uma espécie de internet porque você comprava em catálogo e recebia por trem o seu produto. Imagina. Exatamente. Você encontrar que é ambientalmente correto porque o avião polui muito, gasta muito combustível. Você encontrar que como o Brasil é muito populoso, o transporte via trem comporta as grandes populações porque o avião não pode carregar tanta gente. Então, por exemplo, Rio-São Paulo não tem como encher tanto o avião, você pode fazer transporte de massa, não só trem de alta velocidade entre as grandes cidades, mas metrôs nas grandes cidades, transporte. As cidades brasileiras estão ficando disfuncionais com engarrafamentos que duram horas. Para que isso? Espero que o governo Lula seja audacioso para enfrentar isso. não só tem os projetos, mas que enfrente o debate. Porque o debate, eu já testemunhei isso, tenho idade para isso, os debates realmente bloqueiam as iniciativas. Impressionante. E até próprio dentro da centro-esquerda do nosso campo, né, Miguel? E aí, de certa forma, vai linkar um pouquinho para o nosso assunto de hoje, que tu me convidaste hoje, para a gente debater. eu não posso falar muito porque é um artigo ainda que está, enfim, mais adiante eu trago novidades, mas recentemente eu estou trabalhando num artigo, vai virar livro, mostrando que houve um projeto nacional de desenvolvimento no governo do Lula, do PT, sustentando, assim, com argumentação bem forte. Eu não posso comentar muito ainda, tal, né, porque não foi publicado, nada, tal, mas depois a gente pode detalhar esse artigo aí que eu escrevi com parceria com outro professor que vale a pena e desmonta, tu está sem áudio, e desmonta um monte de coisa que se alimentou. Primeiro, a questão que o mandato, o primeiro mandato do Lula, a primeira questão da direita, né, que o primeiro mandato do Lula foi bem melhor que o segundo. Completamente errado, o segundo mandato foi muito melhor do que o primeiro. Segundo, é que o governo Lula apenas navegou no boom das commodities, completamente errado, graças às parcerias que o governo Lula fez comércio sul-sul com China, etc., que acaba retomando. Terceiro, que não houve política industrial no governo Lula. Houve uma política industrial, sim, começa com o programa de política, inovação e comércio exterior, agora fugiu o nome, depois foi para o PDP, política de desenvolvimento produtivo, depois foi corrigido por meio do Plano Brasil Maior. Também houve a questão de que o governo Lula não tinha um projeto. Havia um projeto, sim, só que nunca trabalhou com esses termos, né? Apesar que no primeiro programa apresentado lá em 2002, o título começa Projeto Nacional de Desenvolvimento, só que não se alimentou muito isso no texto, né? Mas, assim, tudo isso a gente pode debater mais à frente quando o artigo for publicado, e eu pretendo transformar ele num livro também, assim como eu tenho o meu livro O Projeto de Nação do Governo João Goulart, eu também vou trabalhar com esse tema no governo Lula, Dilma. Aproveitando, para trazer o primeiro ponto polêmico, é que tanto PT quanto PDT são partidos trabalhistas, mas depois eu vou desenvolver melhor isso. Está sem áudio, Miguel. Opa, desculpe. Vamos começar aqui o nosso debate sobre a relação entre PT e PDT. O PDT assumiu o Ministério da Previdência Social, o próprio presidente nacional do partido agora é ministro do governo Lula. O PDT apoiou o Lula no segundo turno, então, e depois de uma campanha do Ciro Gomes muito agressiva contra o Lula, em que produziu um constrangimento entre setores do PDT, isso é claro, vários quadros do PDT com relação histórica com o PT, como Rodrigo Neves aqui no Rio de Janeiro, foram prejudicados por essa campanha, mas enfim, agora isso... Não, vamos falar sobre isso, não vamos deixar de falar nada, sobre essa campanha agressiva do Ciro, mas que agora o PDT é aliado do PT, mas tem um ranço ainda, tem um problema, porque a campanha do Ciro Gomes, como ela foi muito agressiva, você deixou um rastro que é uma militância sirista muito agressiva contra o PT e uma coisa quase caricatural, como se ela estivesse torcendo contra, uma coisa assim horrorosa, tem até esse tweet aqui do nosso companheiro Gustavo Castanhon, que realmente Gustavo Castanhon ele simboliza muito isso, não é só ele, é um grupo, não vou nem se é grande ou não, eu sei que o Cássio não gosta de falar de quem não está presente para se defender, mas tem que falar, Cássio, não é questão pessoal, é questão só de discutir política, a gente não está falando do Gustavo Castanhon, a pessoa a gente respeita sempre, ninguém pode desrespeitar ninguém aqui, é só a questão do quadro, o quadro, ele é um quadro do PDT, por exemplo, esse comentário aí, esse comentário aí, Cássio, é vontade de que dá de emoldurar, entendeu, porque reúne tanta besteira, ó, janja subindo com o cachorro a rampa, é imagem da futilidade de uma ex-esquerda que glamoriza o egoísmo que não permite uma pessoa abrir mão de metade da vida para ter um filho e equaliza animais a seres humanos, isso aí é quase engraçado, né, porque não sabe nem se ele é fã ou hater, se ele gosta ou não da questão de ter filhos, né, isso aí para mim é horrível, porque eu sou militante da causa animal, eu tenho uma cachorrinha, eu amo, eu amo, eu amo profundamente a minha cachorrinha, entendeu, então a pessoa que fala mal de animal, de cachorro, está falando contra mim, né, eu adoro o cachorro, adoro os animais, eu acho que a humanidade vai ganhar, inclusive a Duda Salabert fez um fio sobre isso também, falando como é importante a gente defender a causa animal, como os animais estão ligados aos homens, né, é importante ter uma visão sistêmica e holística dos seres vivos, porque isso faz bem, faz parte do debate moderno de proteção ao meio ambiente, né, agora, é impressão, falar que o Gustavo não é quadro do PDT, não é verdade, né, porque ele é lá do Senado e trabalha no Senado e a campanha do Ciro tinha lá o Ciro TV, ele era a âncora da Ciro TV, de programas, né, então isso é uma verdade, como é que a gente vai lidar com isso, ele quer expulsar Duda Salabert, agora uma coisa que eu acho curioso, é, eu acho bem curioso, né, é essa figura do militante que tira voto, né, e tem um orgulho enorme de tirar voto, de destruir, o PDT é um grande partido, né, eu tenho relações com o PDT, né, é, já fui filiado ao PDT, eu amo o PDT, né, as portas estão abertas para voltar, viu, e eu fico muito chateado que o PDT tem dificuldade de resolver isso, resolver essas questões aí, porque não é isso, o trabalhismo não é isso, o trabalhismo, eu estudei o trabalhismo, já li biografias do Brizola, já conheço muito a história do Darcy Ribeiro, já li muito sobre, conheço a história brasileira, eu sei a importância do trabalhismo, o trabalhismo é um modo de pensar humanista, humanista, não é, porque tem um pessoal tentando enveredar e para uma espécie de nacionalismo reacionário, ah, o trabalhismo é isso, por exemplo, tem outro comentário que eu vou trazer aqui, que é na mesma linha, é o cara que me vive amigo do Gustavo, que é esse aqui, deixa eu botar, é esse cara da nova, líder da nova resistência, né, é um comentário, até dialoga com isso, né, isso aqui, que é esse nacionalismo reacionário, aqui, imagine o impacto se Lula recebesse a faixa de proletários de vários setores, no lugar, uma coxa de minorias aleatórias que usam status de oprimido como marca de identidade, é uma demonstração da substituição do proletariado proglomerado de minorias pela esquerda liberal, liberal, isso aí é um discurso, graças a Deus, derrotado, derrotado nas urnas, né, e que agora eu quero derrotar completamente nas ideias, né, porque até foi curioso em determinado momento a discussão sobre como o identitarismo seria a causa da derrota da esquerda, não é, não foi, os deputados identificados com as causas identitárias foram os mais votados do país, o Guilherme Boulos que o serismo ficou tentando humilhar o tempo inteiro, ah, o Boulos é um nada, tá acabado, foi o deputado mais votado de São Paulo, né, o segundo mais votado do Brasil, o Lula ganhou, né, com essa agenda, porque, e eu estudei isso, Cássio, eu estudei, a identidade é inerente ao processo democrático, inerente à democracia, primeiro que é mentira o que esse cara falou, né, o Lula recebeu lá a faixa de um proletário metalúrgico, né, recebeu de uma criança, recebeu da estudante, todos são símbolos da classe trabalhadora, né, e a doutrina democrática moderna, ela se preocupa muito com a questão das minorias, não são, e a questão do símbolo, é fundamental, isso aí é uma ignorância abissal, se você desprezar, por isso que não ganha voto, esse tipo de mentalidade já está sendo alijada do processo democrático, a democracia, ela demanda símbolos, símbolos fortes, a democracia moderna, ela é uma democracia em que se preocupa com a questão das identidades, isso não são minorias, é mulheres, negros, estudantes, jovens, é, é, é a totalidade da população brasileira, ela é composta de pessoas diferentes, né, então essa vitória do Lula representou para mim a vitória da diversidade sobre esse discurso raso que tenta criar uma, que é uma coisa meio esquizofrênica na minha opinião, Cássio, que é uma coisa que tenta ser mais realista que o rei, tenta ser mais esquerda que qualquer outra coisa, ah não, a verdadeira esquerda, mas não é, a esquerda é, por excelência, humanista, ou seja, defende a causa animal, defende a causa ambiental, defende o feminismo, sempre foi assim, sempre, não é de hoje, né, eu diria que é desde dos primórdios das lutas democráticas, desde Roma Antiga, quando a democracia começa, quando o Partido Popular da Roma Antiga inclui a cidadania, amplia a cidadania para cidadãos de toda a Itália, deixa eu ler um superchat aqui, Jairo Santos, eu estou anotando aqui no, porque como tu tocou em várias pautas, eu já vou te falar anotando, por isso que eu estou com o lápis aqui anotando, eu sei, muito bom, muito bom anotar, Jairo Santos, tem um vira-latas e seis gatos, quem não ama animais, não ama o ser humano, Ciro Gomes é eterno, candidato de si mesmo, tem alguns comentários aqui, é isso aí, Cássio, falei demais com você, quais foram os seus seus seus? é sempre um prazer te escutar, Miguel, porque como eu até já comentei contigo, a primeira leitura que eu faço, para mim, é uma grande inspiração, eu tenho uma grande inspiração que infelizmente já faleceu, que é o Muniz Bandeira, depois a gente vai até falar sobre ele, e eu gosto muito do Fernando Brito, lá do Tijolaço, grande cara, grande brisolista, grande trabalhista, e o Fernando Brito apoiou fortemente o Lula, desde o primeiro turno, e muita gente criticou ele, e eu sempre leio ele, ele é uma das minhas grandes referências, se tu tiver contato com ele, tenta conseguir uma live e eu fazer com ele, vai ser muito bom, eu gostaria muito de bater um papo com ele, viu Miguel? Eu chamo ele para fazer um live, eu, você e ele. É, e aí justamente é assim que eu te conheci, viu Miguel? Porque teve uma época que tu começou a meio que postar coisas junto com o Miguel, com o Fernando Brito. Eu trabalhei lá com o Tijolaço, trabalhei com ele, trabalhei um tempo. E aí que eu conheci o site Cafezinho e também passei a ser admirador do seu trabalho, por isso que eu toquei no assunto do Fernando Brito, né? Bom, primeira questão dos animais, tá? Eu sou apaixonado, eu até tenho a minha gata ali, não sei se dá para, agora não vai dar para ver ela, mas, deixa eu ver uma coisa. É, não dá por causa do fundo, não dá, você está com fundo virtual, pega ela e está de volta. Eu vou mostrar minhas duas paixões aqui, essa aqui é a minha gata, Lady, né? Ah, que linda! Uma siamesa de, vai fazer 11 anos. Eu vou buscar a Cacau, porque senão ela vai ficar com ciúmes, dizer, peraí. Tenho vontade de buscar Zinzi também agora para mostrar aqui, só que eu vou ter que subir. E essa aqui, é a nossa paixão aqui, essa aqui é uma pincha, que não sabe que é pincha, né? Uma Cacau. É, sei, claro que sei. Não, não, ela não sabe que é pincha porque ela não late, ela não é brava. Ah, ela não sabe que é pincha, ela é uma pincha boazinha. É que pincha, né? Geralmente é uma fera, né? Late, a beça. Quero mandar um beijo também para o Javi, para a Faísca, para a Fiona, que são outras paixões da minha vida. Do mundo animal. Então, assim, mostra a questão desse amor aos animais. então, essa coisa de, ah, vai, adota um animal, vai deixar a criança, são coisas, não são coisas excludentes, tu pode adotar uma criança e ter um animal, inclusive, tu vai estar ensinando a criança a ter amor pelos animais e, olha, vai ser um ser um melhor, porque aquelas pessoas que não gostam de animais, tudo bem, tem muita gente que não gosta de animal, é uma excelente pessoa. Agora, aquelas pessoas que judiam dos animais, dificilmente vai ser uma boa pessoa, eu acho que, os animais estão, eu acho infeliz, infelizmente, essa postagem aí, já fiz uma live com ele no meu canal, até disse que, na minha opinião, ele é o, até brinquei na live que eu fiz com ele, que ele erogou a Ebels do cirismo, no sentido de ser, na minha opinião, na minha opinião, o estrategista, e eu falei para ele que se o Cid desse sucesso na campanha, ele seria o grande responsável por isso, um dos grandes, e se não tivesse sucesso, provavelmente, também teria, então, enfim, mas isso é uma história para falar mais diretamente com ele um dia, se ele quiser, a gente conversa sobre isso. Então, assim, eu acho lamentável essa postagem, sobre isso. O terceiro ponto, e aí eu queria aproveitar, e tu convidasse, eu até faço meio campo, tem um cara que eu acho que tu tem que entrevistar no teu canal, chamado Wendel Pinheiro. ele escreveu um livro que é a Bíblia do Trabalhismo, porque é mais de mil páginas, chamado Um Tempo Bem Melhor de Se Viver, lembra do slogan do Brizola lá, do Jingle, né? Então, o Wendel Pinheiro, um cara que sabe muito sobre o trabalhismo, e aí tu pode falar um pouquinho sobre essa questão do trabalhismo humanista, acho que vai ser uma live imperdível, vai ser muito bacana você bater em um papo, Miguel, e eu faço esse meio campo para tirar. Eu só corrijo aqui, eu usei o termo humanista, só que agora pensei, Cássio, desculpe interromper, é um pouco atrasado, porque a gente está falando da causa animal, então, é além do humanismo, né? Agora, daqui a pouco eu penso a palavra certa, mas pode continuar, desculpe. Ah, um parêntese também, que logo que eu ia falar, eu estou com uma camisa azul em homenagem ao Grêmio, né, que contratou o Luiz Soares, e o Brizola também que gostava muito dessa cor, azul celeste, e esse lenço aqui que eu ganhei de presente, acho maravilhoso do Brizola, para mostrar um pouquinho, né, o meu amor ao trabalhismo junto com essa obra que eu dediquei quatro, cinco anos da minha vida para escrever essa tese de doutorado que virou o livro. Bom, voltando, um dos outros pontos, então, assim, primeira questão desse trabalhismo iluminista, humanitarista, enfim, que eu acho que tu pode fazer uma live com o Wendel para falar um pouco sobre a história do trabalhismo, não cabe ódio ao trabalhismo, ou seja, aquele suposto trabalhista que vem com o discurso de ódio, ele, na verdade, ele está trazendo um pouco de fascismo, e o trabalhismo não dialoga com o fascismo. Inclusive, eu postei uma postagem hoje, até que por isso que tu me chamou, se tu quiser compartilhar ela na tela, que é uma coisa que eu tenho identificado no meu humilde ponto de vista, lembrando que eu não estou falando aqui em nome do PDT, eu estou falando em nome do Cássio, na minha independência, embora seja afiliado ao PDT, mas é a minha preocupação que a essência do bolsonarismo está infiltrada no PDT justamente por causa de alguma dessas grupos de pessoas que, na minha opinião, enxergam de forma bastante errada, respeitos, mas não concordo e combato no campo das ideias, nunca no campo das ofensas, embora é muito comum eles fazerem isso no campo das ofensas. E aí, voltando a falar sobre a questão do cirismo, primeiro, o cirismo é uma coisa multifacetada, o cirismo vai surgir pelo culto à personalidade do Ciro, por meio também do convencimento dele de um projeto nacional de desenvolvimento, um livro que eu tenho aqui, muito bem escrito, tem muitas ideias que eu acho muito boas, o PND e tal, forte influência do Mangabeira Unger, que inclusive esteve no governo Lula, governo Dilma, mas o cirismo, eu não gosto, esses dias tu até me chamou o cirista, eu não me considero um cirista, eu me considero um trabalhista, porque existem trabalhistas dentro do PDT, assim como tem gente dentro do PDT que não é trabalhista, assim como tem trabalhistas dentro do PT, do PSB, do PCdoB, sem partido, do PSOL, Pedro Ruas, grande trabalhista que está no PSOL, então o trabalhismo é uma ideologia que, na minha opinião, é a única ideologia para fazer frente ao liberalismo dentro do capitalismo, Miguel. Então, a minha missão enquanto agente ser político é espalhar o trabalhismo, o pensamento trabalhista, porque eu realmente, eu profundamente acredito que o trabalhismo é a melhor ideologia para o país para desenvolver um projeto nacional de desenvolvimento que a gente já existiu e já teve no governo Getúlio, já teve até no governo JK, no Jango, já teve até no governo Geisel, embora o Geisel teve um projeto nacional de desenvolvimento mas não era trabalhista, então, você pode ter um projeto nacional de desenvolvimento e não ser trabalhista, né, e teve um projeto nacional de desenvolvimento no governo do PT, Lula, Dilma, e eu vou provar isso no meio de um artigo por meio do livro e desafio qualquer um a debater comigo sobre o tema. Então, assim, essa questão do cirismo ela tem a ver com a personalidade, com o Ciro é um grande quadro, eu sei que está, eu vejo que tem dois grupos de simpatizantes do Ciro, o cirismo, o cirista pós-2018, pós-2017 e o cirista admirador do Ciro como eu, admirador do Ciro, acho um grande quadro, tenho esperança ainda que ele vai ajudar o Lula nesse embate que o Lula vai ter, assim como o Lula está fazendo, e tem aquele, porque eu lá em 2014, 2015, fui um dos primeiros caras no Brasil, Miguel, a defender que o Ciro fosse candidato à presidência da República em 2018, inclusive que saísse do PROS e fosse para o PDT. Está gravado em vídeo, está no meu canal, tu sabe, tu já viu, foi um dos primeiros, então eu tenho bastante autoridade para falar sobre isso, por que eu divido dois? Porque assim, olha só, olha a incoerência na minha opinião, esses dias eu comentei, conversei com um cara na época da campanha e ele disse, não, mas tu está contrariando o Ciro, eu, sim, estou, eu gosto muito disso, mas eu, não é tudo que, ele não pode estar 100% certo em tudo, eu tenho uma opinião diferente dele, e eu vejo o seguinte, eu disse que o Ciro, na minha opinião, está sendo incoerente e o próprio Ciro, num livro que ele diz aqui, até fazer a fortes críticas ao Brizola, inclusive está saindo um artigo meu, Miguel, num livro, organizado pelo Ivan, e um capítulo sobre os ministros da Fazenda e eu escrevi sobre o Gomes, o meu capítulo é sobre o Ciro. Esse livro aqui, é Ciro Gomes no País dos Conflitos, tem uma parte que ele faz fortes críticas ao nacional desenvolvimentismo e é o Brizola, dizendo que o Brizola era ultrapassado, etc., depois ele revê essa tal, mas tem uma passagem do livro que ele conta o seguinte caso, que ele encontra, ele tem, tinha um político que ele admirava muito e ele encontrou esse político e o cara nem deu bola para ele, mal conversou com ele, enfim, passou batido. Já tinha um outro político da oposição, que ele, o cara foi muito atencioso conversar e dialogar e o Ciro, sempre faz uma crítica ao Lula, que o Lula estava rodeado de bajuladores e que não tinha ninguém para fazer uma crítica sincera e construtiva. Então é assim que eu me posiciono, o cara que gosta do Ciro, admiro a corretora do Ciro, mas na minha opinião o Ciro está errado nessa estratégia desde 2018. E por que o Ciro está sendo incoerente na minha opinião? Porque, pensa Miguel, o Ciro tem a campanha do Lula, foi ministro da integração nacional, quase saiu vice da Dilma, trocou o título de eleitor dele para São Paulo, muito a pedido do Lula, trabalhou na coordenação de campanha da Dilma, 2010, teve presente, 2014, teve na coordenação da campanha da Dilma, 2017, o Haddad era o vice dos sonhos do Ciro, o Ciro queria aliança Lula-Ciro-Haddad de vice, o Haddad era vice dos sonhos, quando o Lula estava sendo ameaçado o preço, sugeriu que retirasse o Lula para defender o Ciro, o Lula retirasse do país, e aí 2018, porque houve erros do PT, na minha opinião, 2018 tinha que ter apoiado o Ciro, a chapa tinha que ter sido Tito Ciro Haddad, talvez o Ciro tivesse mais condições de vencer o Bolsonaro, neutralizou o PSB para o PSB não apoiar o Ciro, e surgiu muitas mágoas, muitas coisas, etc., que fez com que o Ciro, mas o Luiz Carlos Prestes saiu da cadeia e o Getúlio Vargas tinha sido preso durante o governo do Getúlio, teve a própria história da Olga Benário, Olga, fugiu o sobrenome, Olga Benário, Benário, né, eu ia falar Benares, Benário, e o Luiz Carlos Prestes apoiou, então assim, então tem esse cirista que admirou o trabalho do Ciro, a coerência do Ciro dentro do campo de centro-esquerda, e teve esse outro cirista que veio muito pelo antipetismo que, por mágoa, por estratégia, enfim, começa, só que assim, o pessoal que raciocina, que não está envolvido numa seita ou num fanatismo, PND, coisa assim, pensa assim, se o Ciro critica a corrupção do PT, e o governo do PT foi de 2003 a suposta, de 2003 a 2010, e depois de 2011 a 2014, 2015, 2016, por que que foi só a partir de 2018 que o Ciro fica fortemente oposição ao PT? E por que que apoia o Ciro e o Lula em 2006? Ou ele só ficou sabendo depois? O Ciro é um cara extremamente inteligente, preparado. Por que que apoiou a Dilma em 2010? Por que que saiu do PSB que tinha o seu candidato Eduardo Campos? Por que que não apoiou o Eduardo Campos contra o PT naquela época? Será que ele só ficou sabendo de tudo que ele disse que o PT cometeu e tal que não tinha projeto que era neoliberal que era tal ficou sabendo só em 2018? Então tá sendo incoerente Ciro desculpa falar gosto muito de ti daqui a pouco fazem a tua cabeça aí que caso é isso aquilo é tal mas é verdade eu acho que o Cid Gomes tá muito certo viu então esse é o segundo ponto desculpa eu ter me estendido um pouquinho sobre essa apostagem da rampa eu achei genial eu acho que teve muito medo da janja viu da forma que foi escolhida foi até um grande feito pro país o Bolsonaro não ter transmitido as faixas né e ter fugido antes da abandonar do governo deixado pro Mourão ter feito aquele pronunciamento que vai entrar pra história porque eu achei fantástico a forma representativa acho que assim pessoas representou pessoas que sofrem muito com necessidades especiais portadores de necessidades especiais pessoas que sofrem de racismo por causa da cor da sua pele né mulheres que recebem mais porque podem engravidar e são mulheres que recebem menos do que homens né criança negra que acabam tendo preconceito assim pra crescer e se desenvolver as suas potências só que o racismo desde pequeno animais eu achei eu vibrei quando eu via lá a resistência cachorrinha porque eu eu senti os meus animais de estimação quero evoluir ainda eu não sou vegetariano não consigo ainda ter esse né essa evolução de ser vegetariano tal então eu não posso falar tanto assim pela causa animal porque eu tenho esse defeito né tanto pela minha alimentação mas sou um apaixonado por animais né cavalo cachorro gato enfim seres tal só um parêntese rápido você falou você pode defender a causa animal totalmente comendo carne até porque o vegetariano também mata animais né o vegano o vegano pra você comer uma planta a plantação a plantação o agricultor pra fazer uma plantação ele tem que matar muito animal mata muito passarinho mata muito inseto mata muito animal pra poder plantar então você tá matando animal de qualquer forma mas o negócio é você respeitar os animais mas só pra é que eu vi um filme outro dia o cara fala isso um agricultor dá uma lição eu respeito muito o movimento vegetariano acho muito importante mas a questão é essa porque não é quem é vegetariano tem que entender também que mata animal pra você é é comer uma uma planta pra você plantar você tem que proteger a planta contra os animais isso que eu queria falar mas pode continuar desculpe não não concordo concordo plenamente tal mas assim eu acho que esse tipo de de postagem na minha humilde opinião só alimenta ódio entendeu e o ódio o ódio não constrói nada bom né tinha um cara que é dois mil e vinte e dois anos eu sou cristão embora não tenha religião específica enfim eu acho que essa é a saída e o trabalhismo traz muito disso viu o próprio Alberto Pasqualini especialmente o trabalhismo no Brasil cujo herdeiro teórico é o PDT né embora o herdeiro das massas acabou sendo o PT depois eu vou explicar um pouquinho essa ideia de que eu acho que é importante porque que PT e PDT são trabalhistas né que o pessoal o chia muito não entendo o PDT porque enfim é o grande legado do PDT e fora até o próprio PT enfim não tem nada no documento depois a gente pode entrar um pouco dessa seara até tem uma pesquisa do pós-doutorado até depois eu compartilhar aqui eu tinha separado até umas trocas de e-mails que eu fiz com o Muniz Bandeira que é um dos grandes intelectuais do trabalhismo e ele é me orientar sobre essa questão do PT também ser trabalhismo e é fruto do meu pós-doutorado já leste? já te mandei uma vez mas chegaste a ler Miguel meu artigo de pós-doc sobre o trabalhismo no século XXI sim você mandou pra mim eu sustento essa tese de que tanto PT e PDT são partidos trabalhistas são co-irmãos ou primos enfim então não tem sentido eles estarem em oposição em alguns momentos eles podem fazer uma disputa dentro do campo que pertence da centro-esquerda mas não são inimigos então o cara que começa então por isso que eu postei isso hoje porque a essência do bolsonarismo está infiltrada dentro do PDT tem respeito a essa ideia até tu me perguntou o que eu queria dizer com isso qual é a essência do bolsonarismo a essência do bolsonarismo é o antipetismo tanto vamos supor a seguinte vamos conjecturar uma situação o Bolsonaro bate a cabeça e aí resolve apoiar o Lula o que tu acha que ia acontecer com a legião de seguidores do Bolsonaro se ele apoiasse o Lula só iria na hora então o bolsonarismo é apenas uma capa que conseguiu sintetizar esses valores mas o principal componente do bolsonarismo é o antipetismo que por estratégia foi espalhado para a anti-esquerda com medo de algo surgir no lugar do PT e mais do que antipetismo é o antilulismo essa é a essência e aí a partir do momento que alguns integrantes do PDT ou do cirismo porque tem muito cirista que não é pedetista que não está no PDT e tem muito pedetista que pensa como eu nós temos um grupo até chamado Cavaleiros do Trabalhismo Andy Maluf Marcelo Barros Daniel Pinheiro o próprio Andy Pinheiro entre outros tantos nomes Marcelo de Santos tantos nomes que pensam muito parecido ou seja até me perdi no meu racismo ah tá então o antipetismo é a essência do bolsonarismo e ele está infiltrado no PDT existe sempre existia uma rixa entre PT e PDT por conta até porque o PT acabou tomando o espaço que poderia ser do PT pela questão de ser o herdeiro teórico do trabalhismo brasileiro originado sustentado pelo PT bem antigo e o PT acabou trazendo tanto que tem aquela questão que o Golbery deixou o PT surgir justamente para abafar o Brizoli e um ponto é verdade não por consciência do PT enfim e até um certo ponto o PT era antitrabalhista trazia a ideia do trabalhismo como o populismo Vargas demagogo mas aos poucos mudou e a própria consciência do Lula sobre isso embora nunca consegui entrevistar o Lula mas já entrevistei o Carlos Araújo que era ex-marido da Dilma e tinha muito acesso ao Lula e ele me contou muitas coisas de bastidores que o Lula tem uma visão completamente sobre o Getúlio muito diferente do que ele tinha e o próprio Brizola apoiou tanto que aquela expressão sapo barbudo que usam de forma pejorativa para atacar o Lula surgiu sabe como Miguel o Brizola disse que a elite brasileira ia engolir o sapo barbudo aquilo foi uma afirmação positiva só que transformaram algo em pejorativo para atacar o Lula eu sei sabe que nesse segundo turno o Lula voltou a citar recorrentemente o Brizola lembrando quando ele foi quando ele veio ao Rio de Janeiro para para conversar com o Brizola em 89 em que ele foi um momento difícil foi um momento mais difícil em que o Brizola quase chegou ao segundo turno ele ficou quase empatado com o Lula e o Lula foi lá conversar com o Brizola conversaram lá uma hora uma hora e meia duas horas e o Brizola depois daquela mesma conversa o Brizola não vou apoiar você Lula agora deixa eu ler alguns comentários aqui que chegaram tem esse aqui que é bem emblemático desse turismo que a gente está falando função histórica do lulopetismo é preencher todo o espectro político com pacto neoliberal excluindo e exterminando quaisquer alternativas nacionalistas e desenvolvimentistas uma vergonha isso é bem emblemático vou comentar depois passo para o Cássio opinar também o artigo ele sustenta completamente o contrário disso não isso aí pressupõe primeiro primeiro erro erro de ordem lógica isso foi uma narrativa construída Miguel isso foi uma ativa construída com alguns aspectos um erro lógico é tipo atribuir falas humanas a animais você pega um movimento lulopetismo e você atribui uma vontade própria lulopetismo como se fosse um ser falante lulopetismo não existe assim é uma coisa genérica de apoiadores do Lula e do PT que votam no PT em determinados momentos outros momentos não votam mas não é uma coisa tão fechada assim é uma coisa mais aberta e não é isso a maioria dos apoiadores do Lula e do PT não são neoliberais se confunde os problemas vividos pelo PT durante seus governos que não foram capazes por razões políticas de fazer o enfrentamento total do neoliberalismo lembra da frase do 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 que eu não sei se é verdadeiro ou não e aí já combinou com os russos exatamente exatamente isso aí reflete pra mim uma confusão do cirismo que eles é como se eles fossem é meio PCB entendeu é uma coisa meio PCB como se eles fossem ultra revolucionários né não entendessem a questão da correlação de forças correlação de forças não é papo de pelego não é papo de quem quer fugir do debate é uma realidade quando você vai governar tanto que o PDT governa várias cidades no Brasil vai ver como é que é o PDT em Niterói que é minha cidade é a você acha que é um partido super revolucionário não ele tem que conversar com o empresariado com as empresas de ônibus é a vida como ela é a real política olha a aliança PT e PDT no Ceará olha o que produziu Camilo Santana você joga na música política é isso então essa 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 observação pra mim é o esquerdismo infantil coisa que coisa que me entristece que o PDT eu vi o PDT ainda vejo em certa parte tentando essa essa tentando se reafirmar né pra isolar um pouco esse cirismo infantil adolescente pra mim que vê a política como uma coisa adolescente um radicalismo de apartamento entendeu que a pessoa que não tá não tá nas ruas não tá no movimento social não tá na política de fato né fica só no computador sendo radicalzinho antineoniberal de computador cara vai botar a mão na massa vai na periferia lá conversar com a galera na periferia vai vai governar pra ver né primeiro tem que ganhar a eleição né que não é brincadeira não é brincadeira tem todo um processo pra ganhar a eleição né é a política política não é o que você quer Marcel política não é o que você quer política não é o exercício de egocentrismo política é o exercício de altruísmo é o universo do coletivo você você evidentemente que você tem que ter as suas ideias a criatividade é fundamental né é importante você ter personalidade agora você tem que conversar com os outros você tem que convencer os outros isso é política é uma coisa antiga é é é a essência da política é o diálogo né a essência da democracia né e eu só entendo política como democracia é o diálogo então você tem que ouvir os outros né e você não pode se arvorar dono da verdade não neoliberalismo não sei o que vamos estudar o que que você o que que o que que é neoliberalismo né também existe uma coisa meio infantil aí taxa de juros alta banco ganhando é neoliberalismo é o que é macroeconômico é enfim é não é questão de inclusive o Ciro o Ciro o ex-Ciro o Ciro que eu gostava ele era muito maduro ao tratar dessas questões tu votou no Ciro em 2018 né Miguel eu vi a tua aproximação eu terei no Ciro apoiei o Ciro apoiei o Ciro até 2020 2020 eu lembro que na época eu tinha os grupos do Ciro Haddad e eu te eu te coloquei em grupos com outras pessoas que tu acabou conhecendo e até na época tu me colocou num grupo pequeno só que aí tinha um rapaz lá que acabou virando um antipetista fanático e eu já percebi aquilo lembra ele era do Ciro Haddad é mas aquele negócio continuou você se incomodava já desde o início com aquele tipo de já percebia o que tava se tornando né de vibe né e aí eu saí daquele grupo por causa dele né lembra eu me afastei passei a combater isso achei que aquilo era negativo né a história provou que eu tava certo né negativo fez mal pro Ciro fez mal pro PDT né o Ciro não representava esse esquerdismo bobo pelo contrário eu gostava do Ciro justamente por ele representar né uma uma ideias maduras ele falava sobre neoliberalismo mas sem esquerdismo explicar cientificamente como nasceu o neoliberalismo na Inglaterra como era uma forma como a política britânica encontrou pra combater a queda de produtividade em relação a Ásia explicar uma maneira científica e você entende aquilo sem ficar criando clichês com discurso clichê você combate cientificamente como que é como deve ser feito né um combate científico com ideias não com clichês não vomitando um montão de clichês já o PT neoliberal isso é coisa do 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 sabe é uma frase que eu acho que resume dando os créditos ao meu querido amigo Marcelo Barros que é outro que eu teria que entrevistar aqui viu o Maluf não tem nada a ver com esse prefeito de São Paulo é Lúcio Maluf então Marcelo Barros na EOP vem vários nomes que eu posso te passar depois mas o Marcelo Barros tem uma frase que é genial que ele diz o seguinte ó e eu concordo com ele e ele me e ele fez eu enxergar isso enquanto nós Miguel e essa turma que eu citei queríamos que o Ciro fosse um pós-Lula mesmo o Lula estando no páreo o núcleo exigista do Ciro que afundou e fez o Ciro ficar em quarto né tentou fazer com que o Ciro se fosse como um pós-Bolsonaro então ao invés de ser um pós-Lula acabou se reposicionando o Ciro como um pós-Bolsonaro por isso que eu acho que o Ciro tem que fazer um reposicionamento da marca entre aspas dele né e voltar para a trajetória só que ele tem ele tem algumas mágoas e com razão também viu mas assim eu queria que eu vi que algumas pessoas começaram a atacar o Ciro pessoal o Ciro é um grande brasileiro um grande cidadão realmente ele pensa assim como pensa no bem do Brasil o Ciro também são dois quadros políticos que vocês tem que ajudar a estarem unidos e não é atacando o Ciro que vocês vão ajudar isso então é um apelo que eu faço tá eu sei tanto que olha a minha postura corajosa e eu fui muito atacado eu sou muito atacado tem um grupo de ciristas aí que eu posto alguma coisa me ofende ofensas pessoais chamando de ridículo hilário eu tenho que fazer stand-up etc sabe aquela metáfora do presente Miguel quando alguém te dá um presente tu não aceita com quem fica o presente então essas pessoas eu não aceito metáfora que metáfora é essa? não é tem uma metáfora até no meu canal conversas de café que houve um permita contar já que a prosa tá muito boa teve um grande samurái japonês chinês enfim japonês aposentado já que nunca tinha perdido uma batalha na vida e até um jovem samurai muito valente muito forte etc foi até a cidade desse velho samurai pra desafiar ele pra uma briga e aí chegou lá na cidade e começou a ofender ele pra chamar ele pra briga pra derrotar esse samurai que até então nunca tinha perdido uma batalha mas o samurai já tava muito vital e começou a xingar e ofender e aí aquele xingamento não dava um efeito ele começou a xingar os antepassados a família etc e o velho samurai olhando atentamente deu as costas e foi embora aí os seus discípulos indignados o senhor foi um covarde como é que o senhor não aceitou olha as coisas aí ele fez a seguinte fala se alguém te dá um presente e você não aceita com quem fica o presente? assim também pros xingamentos então é assim que eu lido com os xingamentos que acontecem na minha timeline volta pra quem deu né? é, são deles são as pessoas que xingam tá voltando pra elas é delas é pra elas elas tão se auto xingando tudo que elas tão falando pra mim elas tão falando pra elas se quando estiverem me elogiando também vão estar elogiando elas é eu sei mas eu acompanhei um pouco esse movimento cirista também também fui vítima quando eu começo a me afastar do ciro e criticar o ciro né? a dúvida quando eu começo a criticar o ciro eu falo o ciro tá errado o discurso dele tá errado não é por aí é que o mesmo modo de operante que foi implementado no Bolsonaro começou a ser replicado dentro do cirismo claro que um benefício foi que as pessoas começaram a a estudar problemas do Brasil né? e o PND o livro do PND é muito bom nisso porque ele te conta uma história do Brasil e traz pra problemas reais esse é o lado bom o lado ruim é que isso se traz um pouco no mundo de Bob ou seja onde não há oposição onde não há o agresso conservador que é só chegar e fazer né? que não há oposição que não há diálogo político e se alimenta com ódio e o erro crasso que é dizer que PT é neoliberal que Lula e Bolsonaro é quase a mesma coisa também que teve uma agulizada pregando voto nulo no segundo turno entre Bolsonaro e Lula e alguns filiados ao PDT que é lunático isso muitos muitos muita gente eu conheço muitos que votaram nulo fizeram campanha pelo voto nulo e agora estão fazendo uma campanha contra o PDT contra o Carlos Lupe né? o que não seria não seria problema você criticar o Carlos Lupe porque a democracia é isso mesmo mas o que eu conheço é suja contra o Carlos Lupe sempre na narrativa de humilhar humilhar qualquer coisa que sempre tentando pintar o PT com o partido traíra o partido que o partido suja essa metáfora do escorpião que é uma coisa moral moralismo política não política quando você está com uma posição de poder você não pode tratar isso com esse moralismo baixo se o Ciro tivesse ganhado as eleições como presidente claro ele não poderia agradar todo mundo ele faria vários eventualmente algum quadro alguma força não se sentiria contemplada talvez fosse que ele está negociando com o Arthur Mira então ele está fazendo uma técnica com o apoio do Lira e o PDT a tradição a tradição trabalhista nunca foi essa o trabalhismo que eu também também considero como é um trabalhista Miguel eu sou trabalhista um grande legado legado da história brasileira para o mundo é o trabalhismo por que eu considero isso porque o trabalhismo para mim ele é uma síntese uma síntese é uma é uma intuição política em que você resolve alguns problemas inclusive de ordem linguística é uma coisa moderna você mistura socialismo capitalismo você pega o bom de tudo e cria uma coisa nova que não é e o trabalhismo inclusive na minha opinião ele se caracteriza não como uma ideologia ancorada num projeto fixo determinado para mim o trabalhismo é ancorado em valores em valores é assim como é a carta de Lisboa assim que são os grandes documentos do trabalhismo ancorado em valores porque por exemplo essa coisa do projeto que eu vi que foi uma das grandes pirações do serismo é como se o projeto nacional do desenvolvimento fosse uma espécie de bíblia sagrada já escrita e que todo mundo teria que seguir aquele negócio não é assim quando você vai falar de política num ambiente democrático você pode falar de projeto é muito importante falar de projeto plano planejamento inclusive um dos grandes debates históricos é o entre Keynes e o outro lá entre a escola austríaca que é entre Hayek o Hayek entre ter um plano ter um planejamento estatal público e não ter planejamento deixar que o mercado tome as redes tudo bem mas a questão na política no ambiente democrático você tem que o trabalhismo em qualquer ideologia democrática é encurado em valores o projeto você constrói de acordo com as diretrizes com os valores você não pode ter um projeto o próprio Ciro eu li o livro do Ciro o Ciro ele não trata o livro dele como uma bíblia pelo contrário no prefácio do livro ele fala isso aqui que são ideias para serem discutidas com a sociedade criticadas e alteradas de acordo com a situação ou seja é importante o projeto é importante o planejamento mas o que importa são os valores as diretrizes porque aí você vai mudando de acordo com o que você pode fazer com o que é realista fazer naquele momento é assim que é política é assim que é a vida a vida a natureza não tem plano a natureza ela tem uma ela vai se adaptando às circunstâncias assim também a democracia é política você faz o máximo possível de diretrizes mas o que caracteriza a democracia o ambiente democrático é justamente você ser aberto você ouvir as pessoas você é aberto a mudar você começa a executar um determinado plano e aquele negócio não dá certo as pessoas reclamam você não, o que está de errado você vai lá você fala a gente não quer assim esqueçado aí você modifica você ouve os especialistas também você está sempre ouvindo o ambiente democrático e o trabalhismo ele é uma ideologia democrática você tem que ouvir o outro sempre é assim que sempre é claro que você tem talvez um problema aí que é uma confusão que existe talvez toda ideologia tem seus problemas você vai falar de socialismo por exemplo você vai ter todo um problema relacionado à história autoritária do Stalin de vários países que tiveram uma cultura muito autoritária com o trabalhismo também você tem que fazer uma leitura crítica eventualmente do legado autoritário do Getúlio Vargas eu conheço eu já li vários livros sobre Getúlio Vargas sou um grande admirador de Getúlio Vargas mas assim como eu critico todo mundo eu também sou crítico de algumas coisas de Getúlio Vargas mas entendo perfeitamente assim como eu analiso a história de Cuba por exemplo eu sei eu aprendi eu aprendi Cássio a não analisar a história com filtro moral é assim que eu aprendi a ler a história eu não vou ficar analisando a história de Cuba foi malvado foi ruim não sei o que eu sei que na história você age de acordo com as circunstâncias não tem como não era o mundo de hoje então a gente analisa assim mas a gente não pode deixar de criticar e tem que tomar cuidado para não para não deixar que isso contamine os nossos valores de hoje mas eu vejo por exemplo que tem alguns o cirismo ele ficou meio perdido então ele acabou algumas áreas do cirismo acabaram enveredando para uma cultura um pouco autoritária uma veneração não do lado bom de Getúlio Vargas o lado bom o lado Getúlio que era um lado humanista um lado amor ao trabalho amor à cultura o país aos trabalhadores amor à cultura a era Vargas tem muitas virtudes aí você tem uma galera que não pega esse lado ele pega só o outro lado do lado autoritário não desenvolvimento tudo que não é autoritário é neoliberal é uma maneira você perde o debate você perde a eleição você perde o debate porque você fica com a peste de autoritário não ganha nada o Vargas pelo menos ganhava 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 tanto ganhava o poder como ganhava a eleição porque ele era ele era sensível ao tempo dele ele era sensível à cultura do seu tempo hoje em dia a gente tem que ser sensível à nossa cultura de hoje se você ficar emulando um discurso autoritário da era de Vargas você não ganha nada ou seja você não é consequente você não é politicamente consequente você acaba cometendo erros e quem paga o preço desses erros não é você não é o militante cirista não é o PDT quem paga o preço pelos erros cometidos pela vanguarda política é o povo o povo mais pobre isso que o que o Brizola falava na primeira entrevista que ele deu quando volta ao Brasil pergunto pra ele quais foram os erros que a esquerda cometeu nos anos 60 ele fala o erro que a gente cometeu foi a gente não levar em consideração a classe média a gente cagava pra classe média mas a gente não entendia que era muito importante a gente conquistar a confiança da classe média pra gente chegar ao povo pra gente não perder era importante a gente ficava com raiva daquela classe média reacionária com toda razão mas a gente não percebia que ao não tomar um cuidado pra conquistar a confiança daquela classe média a gente acabava prejudicando as classes populares a gente acabou acontecendo o golpe então um político maduro um político consequente tem que ter uma visão holística da coisa a cultura hoje é democrática não adianta você querer martelar um projeto de desenvolvimento em cima da sua vontade própria você tem que conversar com todo mundo né ou seja como o Lula tá fazendo não adianta você falar eu quero montar reindustrializar o país não é assim você tem que conversar você tem que chamar os industriais chamar os empresários chamar os agricultores você tem que conversar com todo mundo falar o que vocês querem fazer né vamos reindustrializar o país qual a ideia de vocês né vamos reindustrializar o Lula não quer reindustrializar o país o PT não quer reindustrializar o país não qual a ideia de vocês claro que tem enfim depois a gente comenta sobre isso dessa questão não é isso você tem que conversar tem que ouvir o que o outro quer você não é dono da razão um político não é dono da razão não tem ele não tem controle sobre todos os elementos para tomar as decisões perfeitas isso não existe isso é um erro se fizer isso ele está incorrendo naquilo que o neoliberalismo e o Hayek acusavam acusavam os estatistas né por que o Hayek fez tanto sucesso? porque ele tinha uma coisa lá que alguém achou que tinha razão que era que você você não pode tirar as ideias da sua própria cabeça e implementar você tem que analisar o ambiente as críticas a melhor crítica que se faz ao Hayek é de um autor americano que é um livro maravilhoso que eu estou lendo inclusive que o livro do Hayek é A Estrada para a Servidão Caminho da Servidão é um caminho da servidão é porque a tradução que eu fiz da cabeça é o caminho para a servidão aí esse cara fez um outro livro uma crítica o caminho o caminho da reação the road to reaction reaction muito boa explicando não o progressista ele entende que não dá para você ter planejar coisa a coisa o que a gente quer não é isso o que a gente quer é um planejamento democrático acho que é um planejamento mais democrático discutido com a sociedade e é isso falei demais por você não, não, não sempre ótimo bom, eu anotei os pontos aqui para não me perder um pouquinho primeiro, Zé essa questão e é um pouco da minha especialidade de estudo projeto na economia de estudar política econômica coisas de curto prazo macroeconomia embora eu dou aula de macroeconomia também embora a minha disciplina preferida é economia brasileira por isso que eu fiz o meu pós-doutorado em história inclusive embora eu seja economista mestrado doutorado em economia então o projeto nacional de desenvolvimento ele não é executado em 4, 5 anos é uma coisa que tem no mínimo uns 20, 25 anos para ser implementado por isso que era a ideia do PT 8 anos de Lula 8 anos de Dilma depois voltava o Lula que aí foi impedido de concorrer em 2018 e isso daria quantos anos? ou seja 8, 16 20, 24 anos aí sim tu tem condições e o projeto nacional de desenvolvimento que estava sendo implementado durante o governo Lula Dilma ele não fracassou ele foi interrompido pelo impeachment golpe de 2016 então outra coisa um projeto nacional de desenvolvimento ele só vai ser implementado também com uma maioria do congresso senão é muito mais trabalhoso tu implementar algo que mude uma das críticas que se faz ao PT é que o PT não fez as reformas de base do Jango sim e não quer ver um exemplo Miguel? uma reforma que o governo Lula fez que estava lá nas reformas do Jango aqui que o meu livro aborda vamos ver se tu vai tentar acertar qual? Qual? Reforma urbana um dos projetos do Jango era uma reforma urbana como é que o governo do PT começou a implementar isso? Minha casa e minha vida quer ver outro exemplo? O Lula o Getúlio criou a ideia dos cursos profissionalizantes que o Jango procurou retomar quem é que retoma as escolas profissionalizantes? O Lula? Lula Exatamente Nós não tínhamos um projeto de infraestrutura desde o governo Geisel com o segundo PND inclusive eu tenho um artigo meu premiado na BDE que é que o artigo tem até um vídeo no meu canal o segundo governo Geisel é a retomada do nacional desenvolvimentismo nós não tínhamos um projeto de infraestrutura desde o segundo PND do Geisel na década de 70 quem é que lançou um projeto de infraestrutura? O governo Lula com o PAC que estava amarrado com a política industrial só que uma das coisas que prejudicou a política industrial foi um câmbio valorizado que prejudicou a substituição de importações o comércio a expansão brutal da China que fez com que muita indústria migrasse ou acabasse perdendo em competitividade para a China e o câmbio e a política de juros alto prejudicou muito o fracasso da política industrial embora o projeto nacional de desenvolvimento do governo Lula não fracassou porque ele foi interrompido e no governo Dilma pelo plano Brasil maior já estava e o plano de PSI plano de sustentabilidade do investimento já tinha detectado coisas que tinham sido erradas para corrigir só que foi derrubado a política industrial do governo Lula fracassou sim então um congresso um plano nacional de desenvolvimento não se faz nesse mundo de Bob onde tu cruza a bola tal e cruza e faz o gol combinando com os russos se faz sem combinar o Jango era um grande visionário para mim um grande herói nacional junto com o Brizola porque o Jango sabia fazer política e estava tornando o PTB o maior partido do Brasil tanto que na eleição de 65 ele tinha várias cartas da manga que tornaria o PTB maior que o PSD e por que que o golpe de 64 não foi sobre essa baboseira da ameaça comunista etc o 64 trabalhismo e para varrer uma ideologia é preciso varrer uma ideologia de uma geração ou duas por isso que o golpe durou 20 21 anos porque ele foi contra o trabalhismo questão do neoliberalismo o PT não tem nada de neoliberalismo e quem fala isso que nem o meu amigo Pedro Paulo é uma cloroquina dizer intelectual dizer que o PT é neoliberal só por causa que teve juro alto que os banqueiros ganharam dinheiro e é verdade mas onde é que tu viu um governo neoliberal aumentar o número de concurso público e aumentar a máquina estatal não existe isso é e aumentar dramaticamente os investimentos da Petrobras também só que as amarras disso num ambiente de globalização e de predominância do capital financeira são muito difíceis de fazer é o que o Haddad está comprando a briga agora com o capital financeiro que tem os seus teutáculos dentro do capital produtivo porque o próprio capital produtivo em vez aplica na seara financeira então é muito complicado falar sobre isso então embora os três primeiros anos do governo Lula foi uma política de transição da política do Fernando Henrique para um novo modelo de social desenvolvimentismo e o governo do PT foi desenvolvimentista sim e eu vou provar que foi em artigo e em livro tá e não com uma argumentação sustentada com dados com isso com aquilo só que o desenvolvimentismo desse século 21 é diferente do desenvolvimentismo da década de 50 porque na década de 50 nós tínhamos o desafio de industrializar o Brasil e o Brasil já é industrializado que tá se desindustrializando mas por N motivos quando é que sai esse artigo Cassio eu tô curioso agora se Deus quiser esse ano mais pra metade só não posso falar muito depois eu te explico o porquê é bom quanto mistério então assim só que o que que mantém essa estratégia do cirismo de sustentar que foi neoliberal porque uma parte do cirismo que é antipetista precisa disso pra se manter viva porque ele precisa mostrar que o que o cirismo antipetista é de esquerda e aí pra isso ele ataca o Lula e o neoliberalismo pra dizer que sim o PND é de esquerda mas também precisa pegar o eleitor que não gosta do PT que foi que foi abandonado ou se desiludiu com o Bolsonaro por isso que o cirismo acabou em quarto porque aquele eleitor que já votava votaram no cirismo mas tinha como segunda opção o Lula migrou pro Lula e aí quem é que ficou até o final aquele cirista raivoso que odeia o PT que é alimentado por uma estrutura de comunicação meio que criada e aí estão os médicos criou um sistema de comunicação de artigos de tal que sustenta isso só que pra sobreviver coisa que podia ter acontecido pra esse cirismo antipetista por isso que eu quero recortar isso porque tem um cirismo também muito bom que não vê o Lula como inimigo que o PDT cresça que o Ciro seja presidente do futuro etc esse cirismo antipetista ele vê essa estratégia por isso que ele achou horrível que o PDT entrasse no governo Lula como é que eu vou por isso que eles começam a criar a ideia de criar um novo partido PND pra essa turma sair do PT e apoiar e criar mas tomara que o Ciro acorde pra isso e realmente faça parte o Cid Gomes enfim e o Ciro volte a reposicionar a marca dele não como um pós Bolsonaro crédito ao meu grande amigo Marcelo Barros mas sim um pós Lula Lupe ministro é verdade que a forma que o Lupe foi escolhida foi um pouco mais da cúpula tinha outros nomes muito bons o próprio Afonso Mota poderia ser um baita ministro da agricultura a Juliana Brizola tantos nomes mas o Lupe foi um dos melhores ministros do trabalho talvez o melhor ministro do trabalho com certeza o melhor ministro do trabalho pós-democratização depois do Jango que o Brasil já teve e o Lupe vai fazer um baita trabalho com Previdência excelente porque o Lupe é um cara muito inteligente muito articulado e ele vai contribuir muito para a Previdência para os aposentados e enfim vai contribuir muito e aos poucos talvez o Lupe consiga fazer esse meio campo de aproximar o Ciro já que o Cid já está aproximado por meio do Camilo Santana etc Getúlio são vários Getúlio só que eu arrisco dizer que se o Lula conseguir acabar o mandato ele vai ser uma espécie de Getúlio segundo Getúlio o governo mais à esquerda dos três governos Lula o três por isso que ele vai ter uma forte batalha para tentar derrubar o Haddad e tomara que esse grupo serista fanático antipetista não ajude a derrubar o Haddad então assim arrisco a dizer que o Lula está muito mais solto agora porque ele já está quase aposentado ele vai querer fazer um governo para entrar na história se vai conseguir ou não é outros 500 porque não dá para combinar com os russos mas eu tenho convicção que o Lula vai tentar fazer um baita governo um governo mais à esquerda ainda por isso que o mercado está todo alvoroçado e tentando desconstruir o Haddad e a política econômica reindustrialização o meu artigo vai entrar muito nisso a questão da China do crescimento dos serviços a política fracassada de industrial que não no governo Lula que acabou não revertendo a desindustrialização etc Lula Congresso tem que fazer isso mesmo tem que dialogar com o Congresso e é esse o Congresso que o nosso povo escolheu e o Ciro teria tremenda dificuldade de implementar o seu projeto eu vou te dizer uma coisa muito das ideias que o Ciro defendia eu sabia que aquilo estava no papel que na prática seria outros 500 fazer aquilo com o Congresso assim claro que o Ciro se precavia dizendo o seguinte para eu executar o meu projeto votem candidatos alinhados ao PND não importa se fosse do PDT ou fora do PDT porque ele estava dizendo que entre linhas e uma das minhas especialidades em análise de discurso ele já estava se vacinando caso ele não conseguisse implementar o PND dele que foi um pouco dele porque não foi muito discutido dentro do PDT isso eu sou um economista e o PDT nunca e muito da inteligência do Ciro muito das ideias dele mas aí que está eu estava comentando às vezes eu penso tanta coisa Miguel que às vezes eu me perco na minha deixa eu fazer só um comentário por isso que ele falou isso porque se o congresso foi eleito o que foi dificilmente o Ciro conseguiria implementar metade do que ele propunha só que ele já se vacinava olha vocês não elegeram um congresso que tinha deputados que apoiavam o meu projeto então é difícil eu implementar isso entendeu e lembrando o Ciro queria o Haddad de vice em 2017 eu tenho vídeos aqui que diziam o seguinte é o vice dos meus sonhos então pessoal se o Ciro se o Haddad era o vice-presidente dos sonhos do Ciro vamos apoiar o Haddad ministro da fazenda entre ministro da fazenda e vice-presidente são dois cargos bastante importantes Cássio eu acompanhei esse movimento cirrista desde o começo ou quase desde o começo porque eu acompanhei mais a partir de 2018 início de 2018 mais ou menos início de 2018 e uma coisa que ficou clara agora é que por exemplo conforme o Ciro se aproximava de uma figura ele se aproximou do Alckmin se aproximou da Marina se aproximou da Simone Tebbit os ciristas iam todos louvar aquela figura não que bom que o Ciro está se aproximando do Alckmin a Marina é a vice dos sonhos já tinha tido Haddad estou falando de coisas mais recentes a Simone Tebbit se essa aliança com a Simone Tebbit é maravilhosa assim que essas figuras por razões políticas republicanas democráticas e eu diria até de bom senso elas se afastam do Ciro porque o Ciro se inviabiliza completamente e se alia se aproxima do Lula essas figuras passam a ser atacadas de forma baixa pelo cirismo é uma coisa triste porque e é incoerente porque fica feio junto ao eleitoral vocês amavam a Marina agora a Marina é um lixo eles amavam o Alckmin e atacou muito o Requião que é um grande nacionalista brasileiro porque o Requião e aí não serviu mais exato aí vira um lixo o Marcelo Freixo por exemplo Marcelo Freixo o Ciro mesmo falava é o grande quadro do Brasil os ciristas adoravam o Marcelo Freixo faziam lives lá alguns canais ciristas com o Marcelo Freixo assim que o Marcelo Freixo se aproxima do Lula vira um lixo ah esse não vai nunca mais ganhar nada Guilherme Bouros era amado pelos ciristas assim que se aproxima do Lula não vale mais nada ah ele acabou foi o deputado mais votado de São Paulo não acabou o Marcelo Freixo não ganhou as eleições para o governo do Rio mas foi teve a maior votação das quinhedas na história né maior votação tirando o Brizola né que é outro contexto né mas enfim é triste mandei uma mensagem se isola podemos podemos ele está por aí manda pode mandar o link para ele pode mandar o link pode ele entra aí porque você não se faz política assim para mim o que caracteriza esse movimento cirista mas reacionário é a cultura despolitizada uma cultura que não entende a política como uma coisa agregadora sobretudo um ambiente democrático como o Brasil de você agregar de você tem que conversar tem que convencer com quem o Ciro iria governar com quem esse pessoal quer conversar eles não percebem que estão se isolando de maneira dramática o que é triste o que é preocupante para mim por isso que eu estou falando aqui com você é que a gente precisa reunir todos os esforços para evitar um novo golpe para a gente pressionar o governo Lula pressionar de forma democrática fazer a luta política interna com muita inteligência e não ser a esquerda que a direita gosta exato sem infantilismo sem nada mas com muita maturidade com muita inteligência assim que eu aprendi a fazer política a gente vai empurrando o governo para um lado mais progressista mais trabalhista isso inclui acumulação de forças não adianta só a gente querer ah o governo Lula tem que ir para a esquerda não a gente tem que ir para a base tem que criar deixa eu colocar aqui o Marcelo Barros fala Marcelo olá Miguel olá Cássio tudo bem? tudo tenho acompanhado a live o Cássio acabou me chamando agora para esse papo maravilhoso tenho acompanhado vocês alguns minutos e acabei de chegar do trabalho Manaus eu moro a menos de onde vocês estão mas eu tenho acompanhado e tenho achado espetacular a forma de abordagem que vocês estão tendo sobre o tema e muito daquilo que vocês estão falando é o que eu particularmente já tenho venho falando já há muito tempo e eu ainda sou mais além um pouco mais enfático na minha análise tá? eu acho que o que está acontecendo com essa essa relação entre PDT e cirismo é crônica de uma de um racha anunciado porque se nós pegarmos desde desde 2020 para cá e nós olharmos as posições do Ciro o Ciro de 2022 para o Ciro de 2018 eles têm uma diferença gritante o Ciro de 2018 era um Ciro propositivo um Ciro que fazia o embate mas tinha sempre uma grande ideia na no para arrematar o argumento o Ciro de 2022 é um Ciro que tenta desesperadamente o voto dos bolsonaristas arrependidos e que simplesmente usa o tom agressivo o tom fora da noção do próprio bolsonarismo para tentar dizer o que pensa e o que eu acho mais gritante o cirismo conseguiu ser usado em muitos momentos os seus materiais os seus conteúdos como linha auxiliar do bolsonarismo queira ou não queira é muito complicado para nós do PDT dizermos isso e sei que isso vai dar uma saraivada de críticas mas se você perguntar Miguel para qualquer militante do PDT que tem o mínimo de bom senso nesse ponto isso é algo comum esse argumento é comum e o nosso amigo Maluf também já dizia isso e o Marcelo é o que falou aquela frase que o Ciro estava se posicionando mais como um pós-Bolsonaro do que um pós-Lula que eu achei genial cadê os créditos da tia mas isso é um fato eu lembro por exemplo que eu acompanhei a campanha do Ciro um tempo inteiro no começo como apoiador depois como crítico quando eu vi que estava enveredando por um caminho errado mas acompanhei o Ciro ficou sem tempo de TV nenhum em função das circunstâncias dos erros dele também mas também de algumas circunstâncias que fugiram do controle dele mas ele criou aquela Ciro TV canal no YouTube aí ele coloca lá Gustavo Castanho para ser âncora de um programa lá aí no último dia de campanha o Gustavo Castanho quer dizer o Gustavo fez vários programas o Gustavo Castanho nesses programas ele ameaçava jornalistas um programa de um candidato a presidente da república ele botava o dedo assim na câmara e falava assim para aquele jornalista Leandro Demori Leandro Demori eu vou te pegar eu vou te pegar se prepare como é que uma campanha de um presidente da república bota um cara ameaçando jornalista independente de um Leandro Demori nem no Intercept trabalha mais ele tem uma newsletter pessoal que ele manda e-mail completamente vulnerável completamente vulnerável sem ligação nenhuma com a corporação um cara completo um pai de família um cidadão jornalista uma campanha de um presidente da república bota um cara como esse ameaçando o Demori na televisão o YouTube é televisão com o dedo assim vou te pegar se prepare tudo porque o Demori mandou um e-mail para os assinantes dele com críticas ao Ciro olha só o autoritarismo desse cara não brutal ainda vou ainda vou colocar dois pontos nessa discussão que não foi atentado a primeira coisa que eu coloco João Miguel Cássio a gente falou isso duas vezes em lives no Conversas e Café no canal do Cássio Moreira que eu até recomendo para a galera que está nos acompanhando também seguir os papos lá são maravilhosos assim como o teu excelente canal Miguel a campanha do Ciro ela tomou um banho da campanha de Lula e Bolsonaro numa coisa fundamental não existe isso não existe general sem tropa como é que você vai ter uma campanha presidencial com a complexidade que nós tivemos em 2022 com a complexidade que é você fazer campanha num país continental como o Brasil se você não tem o discurso da campanha presidencial linkado com os candidatos a deputado federal e os candidatos a senador e os candidatos a deputado estadual se nós pegarmos o bolsonarismo e o lulismo mesmo ah podemos dizer ah eles tiveram eles tinham muito mais máquina do que nós mas eles fizeram dever de casa fizeram dever de casa eu peço até faço essa pergunta a você e a turma que está nos acompanhando quantos deputados dos candidatos do cirismo se elegeram deputados federais nenhum nenhum aí o PDT e aí eu acho que também tem muito de erros da direção do PDT na questão da montagem dos palanques estaduais isso nós temos que dizer tá o PDT fez uma eleição para senador terrível o PDT não conseguiu sair das urnas em 22 com nenhum senador eleito e aí o ódio político antipetista do ciismo tirou a Isolda do Ceará tirou a Isolda do PDT que seria um grande quadro o PDT se não fosse essa loucura ele poderia ter o governo do Rio de Janeiro com mais dificuldade mas poderia pelo menos disputar o segundo turno poderia porque seria relativamente fácil negociar o apoio ao Rodrigo Neves teria com certeza o governo do Ceará e o cirismo antipetista bateu como nunca o Rodrigo Neves justamente com medo do PT e PDT se aproximarem não é Marcelo? E também bateram muito no Everton Rocha na eleição do Maranhão só que eu tenho que ver o negócio aqui mas estou ouvindo aqui só um minutinho Miguel e ainda bateram e ainda bateram de forma muito pesada no Everton Rocha embora a campanha do senador Everton ao governo do Maranhão também tenha tido contexto desfavorável e também alguns erros de condução o cirismo bateu muito pesado na candidatura do senador Everton Rocha ao governo do Maranhão e um paradoxo também que nós tivemos na eleição que foi extremamente interessante olha como são as coisas o PDT elegeu 17 deputados federais sendo 3 do Amapá aí as pessoas se perguntam poxa mas o Amapá deu 3 deputados federais ao PDT na nova legislatura sim porque a maior liderança política do estado do Amapá chama-se Valdez Góes que agora é ministro do União Brasil olha a olha o paradoxo da história o Valdez só pra você ter ideia Miguel uma coisa de bastidor que eu descobri semana passada Cássio e amigos internautas o o Valdez até porque conheço pessoalmente conheço o legado de Valdez Góes Valdez Góes não é 4 não foi 4 vezes governador do Amapá à toa é um companheiro com quase 40 anos de partido a maior liderança política do estado do Amapá é Valdez o maior partido político do estado do Amapá é o PDT tá agora recebe críticas como toda e qualquer pessoa o Valdez em nenhum momento foi procurado pela campanha do Ciro pra conversar e aí eu vou complementar com uma informação contínua de bastidor em Brasília você sabia Miguel que 19 governadores assinaram uma carta pedindo o Valdez no Ministério da Integração Nacional 19 caramba tá porque o Valdez era o presidente do consórcio de governadores da Amazônia Valdez é de finíssimo trato uma pessoa altamente conciliadora um gestor muito dedicado e vocês viram na posse dele aí agora o PDT tem em tese um segundo ministério que não é indicação do PDT é indicação do União Brasil é algo assim mesmo assim ele foi né ele vai entrar no União Brasil ainda ele vai sair do PDT entrar no União Brasil e ainda te digo mais tá eu espero que não porque Valdez seria bom que não mas seria bom que não mas a gente sabe mas a gente sabe da da complexidade da articulação e só pra você ter ideia o Valdez não tem só o apoio do União Brasil e desses 19 governadores para a indicação a ministro sabe quem chancelou a indicação do ex-governador Valdez ao ministério o PMDB através do ex-presidente José Sarney olha o nível de articulação olha o nível de de inserção sabe quantas vezes o Ciro fez alguma reunião com os candidatos a governador ou com os potenciais lideranças do PDT para definir estratégia de campanha nenhuma e aí como é que tu vai ter um exército forte se tu não prestigia os teus generais e se tu não vem prestigiando a tua tropa até os soldados menores o bolsonarismo deitou e rolou porque em todos os estados inclusive aqui no Amazonas o bolsonarismo tinha gente muito forte tá e o lulismo também e aí tirado o Everton o Roberto Cláudio que foi uma campanha decepcionante porque a condução do PDT do caso Isolda foi desastrosa e a e a votação mais ou menos do Rodrigo Neves nós tivemos o que? É agora Marcelo uma coisa que eu acompanhei tudo isso também agora é você o a campanha do Ciro ela ela tinha alguns na minha opinião né ela tinha alguns erros estruturais muito profundos né erros de concepção política muito profundos e que os candidatos do PDT no Brasil afora sabiam então quando os candidatos do Brasil afora se afastam do Ciro não é porque eles são contra o PDT são contra o Ciro ou porque houve muita acusação de traição ah fulano traiu o Ciro Everton traiu é um discurso recorrente isso na boca do cirismo é Rodrigo Neves traiu o Ciro todo mundo traiu o Ciro né o Ciro ele não culpa tudo o PT pelo né é todo mundo traiu o Ciro quando todo mundo trai você é porque você tem que parar pensar que talvez o erro seja seu né que a campanha do Ciro tinha alguns erros de concepção que esses candidatos o maluco nosso amigo maluco aponta muito bem isso viu Miguel então esses quadros do PDT são políticos profissionais e falam isso num bom sentido não num sentido despolitizante são profissionais conhecem conhecem seu próprio eleitorado e eles sabiam que aquela campanha do Ciro ia levar eles pro buraco então eles tentaram tentaram foi pro buraco de qualquer forma mas tentaram evitar o mal maior tentaram não conseguiram o Rodrigo Neves por exemplo ele elege o prefeito do Niterói eu moro em Niterói há dois anos acompanho o processo de perto ele elege o sucessor dele o cara que não era da política apesar de ser uma figura conhecida mas não era ele se elege no primeiro turno com 70% o Rodrigo Neves ele sai aclamado de Niterói e ele vai pra Portugal pra descansar pra estudar um pouco e quando ele volta ele volta com a ambição de ser um candidato competitivo ao governo do estado do Rio de Janeiro mas ele vai se encontrar com o Carlos Lupe pra conversar com o Lupe vai ser a sério a campanha ou vai ficar ele falou isso eu tenho eu tenho fonte ele tentou convencer o Ciro a mudar a campanha a maneira como o Ciro estava conduzindo a campanha inviabilizava qualquer acordo que o Rodrigo Neves quisesse costurar porque o Rodrigo Neves é um candidato popular com muito apoio nas favelas nas comunidades pobres do Niterói nas comunidades pobres de São Gonçalo um pessoal que vota em Lula então se ele fizer uma campanha anti-Lula ele não tinha como dialogar com liderança popular não tinha que chegar numa favela porque o cara ia falar você é o candidato do Ciro aquele cara que fala mal do Lula não e você tem como falar o Ciro poderia continuar ser candidato não sabe retirar sua candidatura mas se ele mudasse a campanha o PDT já teve candidato à presidência que teve pouco voto mas elegeu uma bancada enorme o caso do Cristóvão 2006 se nós não tivéssemos a candidatura do Cristóvão a presidente aqueles dois milhões e meio de votos que o Cristóvão fez o PDT teve 5 milhões e 100 mil votos para a cláusula de barreira em 2006 e o PDT conseguiu passar se não for entendeu olha como e a outra coisa era uma campanha difícil porque eu vivi aquela campanha aqui no Amazonas e você não tinha muita condição a gente enfrentando o Lula indo para a reeleição com o Alckmin tentando seu candidato o anti-Lula e o PDT saindo do pós-Brisola da morte do líder então passou por isso que eu fiz aquela traçando o parâmetro Miguel Cássio o Ciro de 2018 se tivesse se repetido em 2022 o Ciro não teria perdido 10 milhões de votos isso é uma coisa que o cirismo não aceita o Ciro poderia ter não ter ido para o segundo turno mas teria ficado em terceiro com toda certeza deixa eu trazer um outro dado importante embora daqui a pouco eu vou ter que sair eu também se tu pegar Miguel e Marcelo a soma de deputados estaduais e federais eleitos do PDT eu estou fazendo uma pesquisa para mostrar que o PDT só cresce quando ele está aliado ao PT porque uma das argumentações é que assim o descolar do PT é para crescer só que quando faz isso como o PT reuniu acabou se agrupando na esquerda quando o PDT faz isso prova Rio Grande do Sul Lazer Martins na época ele acaba se aproximando para a direita a maneira de tu conseguir hegemonia no mesmo campo é tu aumentar a quantidade de deputados federais estaduais e esse é o grande desafio do PDT aumentar a quantidade de deputados tanto estaduais quanto federais olha em números a trajetória do PDT aqui a soma de deputados estaduais com federais vamos lá 2006 o PDT tinha 59 deputados estaduais federais somando os dois juntos estadual e federal 59 2006 tá entra no governo Lula não entra não lembro a data volta em 2007 isso volta em 2007 2010 faz 67 deputados 2014 60 2018 53 e chutem o valor que fazem 2022 2022 acho que esse já vi isso mas esqueci agora 40 43 ou seja essa estratégia do cinismo antipetista foi desastrosa né total aí méritos ao nosso amigo Wendel Pierro que eu já falei que tem que fazer uma live com ele aqui Miguel o Wendel defendia que o Ciro fosse candidato a governador do Rio eu achava meio doido isso na época hoje olhando com os olhos de hoje eu acho que o Ciro tinha que ter sido candidato a governo do estado de São Paulo talvez nós tivéssemos tido Ciro governador de São Paulo uma aliança PT PDT PSB PCdoB e tal ampliando bancada enfim então é uma coisa pra se pensar né pensar de refletir é vamos ter eu vou ter que terminar na live também mas só queria fazer um comentário rápido sobre isso né tem aqui o comentário da Sandrine né Síria pra um país de outro nível exatamente professor Cássio eu acho eu acho que que não adianta a gente analisar política com os olhos apenas olhando o passado poderia ter feito isso poderia ter feito aquilo né porque é a gente não sabe o Ciro poderia ser candidato a governo do Rio e aí poderia ter feito isso poderia ter feito aquilo eu acho que os erros erros foram cometidos pela campanha do Ciro mas errar é humano eu não me preocuparia com os erros do Ciro se as consequências tivessem tivessem sido apenas perder voto ou mesmo fazer pouco deputado o negócio que a campanha do Ciro na minha opinião é por isso que eu critico até continuo acho que a gente tem que criticar e eu gostava do Ciro porque o Ciro era um cara que pra mim representava uma esquerda que gostava de fazer autocrítica gostava de olhar de olhar pros seus erros com muita humildade era o Ciro que eu gostava uma esquerda que pensava fora da caixa não quer quem critica é traidor quem critica é vendido ao PT não entendo isso o que eu acho que foi ruim pro PDT não apenas porque perdeu o voto é porque o Ciro perdeu muito prestígio fez uma campanha que foi muito suja Ciro muito suja porque ele terminou a campanha dele repetindo e repetindo sistematicamente eu não tenho filho ladrão eu não tenho filho ladrão se referindo ao Bolsonaro e ao Lula sempre repetindo isso esse tipo de coisa evidentemente não dá voto pega mal a campanha é suja depois foi lá no Ratinho e falou uma coisa que parecia de uma pessoa desequilibrada não a esquerda que cheira cocaína no Leblon ou seja uma linguagem bolsonarista tentando associar a esquerda ao consumo de cocaína quem faz isso é o bolsonarista e quantas vezes um preconceito de fake news porque quem cheira cocaína são os bolsonaristas enfim é ridículo isso é ridículo isso porque na realidade é uma tentativa de usar o clichê de que a esquerda o que? é artista porque de fato o artista é em sua maioria historicamente há mais de mil anos os artistas são identificados com a esquerda e os artistas são considerados pelos conservadores como malucos a gente sabe que tem esse preconceito é tipo assim o que seu namorado faz? meu namorado toca violão é maluco não pode casar é vagabundo é vagabundo no tipo isso é um preconceito típico de reacionário dizendo que a esquerda é cheira do de cocaína do Leblon é uma coisa pequena parece um reacionariozinho da década de 50 falando é uma coisa ridícula ele se queima com os artistas que não são poucos é uma categoria de milhões de pessoas pelo Brasil afora porque não são só eles são as pessoas que se identificam com a classe artística com os criadores é uma categoria enorme porque são pessoas que lidam com a criatividade enfim esse tipo de coisa foi muito negativa Miguel só o fato só o fato de artistas que estavam muito engajados com as ideias do Ciro como o Caetano como o Tico Santa Cruz e outros no final ali na última semana do primeiro turno declararem o voto e o apoiamento em Lula tá? pra mim é algo sintomático e você aí em Niterói Cássio em Porto Alegre eu aqui em Manaus quem nunca recebeu ao longo da campanha algum vídeo ou material dos bolsonaristas usando o Ciro usando elementos do Ciro e os caras se deliciando triste demais com as coisas que o Ciro falava confesso a você que me batia um sentimento de vergonha alheia assim pesado sabe? e ficam grandes lições uma coisa que eu acho e eu já tinha falado isso com o Endel e vale a pena você trazê-lo pra uma conversa aqui Miguel recomendo muito até pelas coisas que o Endel escreve e pelo tempo que o Endel tem de PDT o Endel vai poder contribuir muito no debate eu creio que o PDT e é uma coisa que os ciristas agora estão tendo que engolir meio que calados é o seguinte o PDT é base do governo não é por culpa por causa do Ciro o PDT é base do governo porque a direção do PDT leia-se Carlos Lupe decidiu abraçar a causa do Lula no segundo turno contra a vontade do Ciro sofrendo os ataques do cirismo porque uma pessoa que você citou Miguel a gente volta e meia fala dela você pega o Twitter do cara o cara hoje se comporta como uma espécie de Olavo de Carvalho do cirismo tá e o PDT gente está na base e uma coisa que eu tenho falado para os companheiros desde a declaração do Lupe ontem gente o Brizola dizia que qualquer um pode subir no ônibus desde que o comando do ônibus ou seja a cadeira do motorista o volante seja guiado por nós o governo não é guiado por nós o governo é guiado pelo PT nós somos parte de uma colisão aí tem gente que fala assim ah e se o PDT tivesse na oposição eu disse tá com 17 deputados e 3 senadores em meio de mandato sem nenhum governador estilhaçado destroçado eleitoralmente a gente vai fazer oposição com quem a gente vai virar linha auxiliar do bolsonarismo na oposição sendo que o bolsonarismo vai ter muitas divisões internas porque eu acredito que o Bolsonaro não segura sozinho a oposição e acho que o Mourão e o Tarcísio governador de São Paulo vão tentar ser os grandes líderes dessa oposição anti-lulista e uma outra coisa ah mas o Lupe falou certo sobre a revogação da reforma da previdência tudo bem nós temos hoje 308 votos sim em duas votações na câmara e 49 votos sim no Senado em duas votações para revogar a reforma ou não fico alerta o problema é que a estratégia deles é querem afastar ou torcer para o sucesso do governo Lula ou seja torcer contra o Brasil para ter chance do Ciro ser candidato daqui a quatro anos mas não é assim que funciona a política né Cássio a população vai observar isso e o PDT vai perder mais ainda a população não é assim tanto que quando começa o governo Bolsonaro o próprio Ciro antigamente em 2018 parece que faz tanto tempo ele era inteligente suficiente para saber que não era desejando mal do Brasil que ele ia conseguir voto tanto que ele fazia análise do governo Bolsonaro ele criticava até o PT por não ter ido na posse do Bolsonaro né então o fracasso do cirismo você vê Cássio o Antônio Neto presidente do PDT na cidade de São Paulo teve 12 mil votos 12 mil votos o músico do PSB aqui o Pratinha que a gente que eu entrevistei que nem se elegeu virou suplente ele nem virou suplente Antônio Neto teve mais de 10 mil votos campanha sem dinheiro sem nada é um músico eu fui candidato eu sei fui candidato fiz campanha para o Ciro até o fim sei quanto a gente sofreu nessa polarização que não tinha muito espaço não mas você você poderia conseguir votos mas você tem que se adaptar adaptar a circunstância a polarização é normal na política não é uma a polarização não é uma aberração inclusive o erro de avaliação do Ciro foi também essa sempre existiu uma aberração uma polarização no mundo todo existe é a tendência das forças se concentrarem sobretudo quando você tem um cara muito forte como Bolsonaro é uma tendência natural da democracia criar uma contra força para vencer ele é normal a inteligência coletiva se organiza dessa forma você tem que ter outra força tão grande para você vencer o Bolsonaro e a pessoa mais forte considerada pela população era o Lula isso não é para você bater a cabeça contra a parede política não é um exercício da vontade pessoal o Vargas o Brizola o Brizola falava isso é um processo social você não briga contra o processo você não briga contra o processo social você se adapta você lida da melhor forma com o processo inteligência política se o Ciro tivesse mais estratégia o PDT poderia ter saído muito maior desse processo com governadores com uma bancada maior e sobretudo com uma posição social melhor eu ainda vou mais além está forte para uma candidatura daqui a quatro anos mais forte ainda mas agora não aconteceu isso agora é reconstruir é fazer a autocrítica inteligente como a gente está fazendo aqui sem medo a autocrítica não prejudica ninguém é fazer a autocrítica e reconstruir a política é feita de reconstrução vamos reconstruir a esquerda brasileira como um todo que está ferida a vitória não foi assim tão maravilhosa o PT fez deputados mas a gente não está no mundo dos sonhos tem uma bancada federal majoritária de direita os governadores são maioria de direita aqui no Rio de Janeiro tomou uma surra de novo o Cláudio Castro ganhou o Bolsonaro ganhou no Sul o Bolsonaro ganhou o São Paulo o Bolsonaro ganhou a gente tem muito o que fazer ainda o PDT tem que ajudar a gente tem que organizar tem que se unir a esquerda tem que se unir da melhor maneira possível sem ficar brigando um com os outros porque os inimigos são enormes ainda os desafios são imensos e a gente unidos com muita inteligência com muita articulação muita ação a gente vai conseguir vencer a gente tem essa oportunidade que é o governo Lula que é o governo democrático isso é importante o pessoal fica xingando aí os ciristas xingando o Lula o PT mas é um governo democrático a gente tem como conversar tem como construir é um ambiente que dá para se construir o Carlos Lupe é ministro é possível construir é possível tem que pensar agora a eleição para a prefeitura aumentar a bancada enfim temos muito o que construir agradeço muito a participação de vocês Cássio Moreira Marcelo Marcelo Barros muito obrigado pela participação vamos ver se a gente conversa mais para as outras lives um grande abraço e boa noite e o PDT e o PDT é um grande partido viu é um grande partido não pode cumprir não pode cumprir não pode cumprir uma pequena parte do PDT obrigado eu agradeço obrigado a você ao Cássio principalmente a você pelo excelente trabalho do canal me coloco à disposição para a gente poder continuar esse papo em outras oportunidades e assim sem essa união sem que a esquerda possa voltar para a base sem que a esquerda possa voltar a conversar com setores que ela deixou de conversar a gente não vai conseguir avançar vai ter que se fazer novamente aquele exercício de ir para a base de conversar de ouvir e escutar e entender uma coisa o bolsonarismo teve 58 milhões de votos o bolsonarismo hoje é uma força muito difícil de ser derrotada e se nós quisermos derrotar o bolsonarismo daqui 4 anos nós vamos ter que fazer o dever de casa a partir de agora um abraço a vocês obrigado pela oportunidade e contem comigo obrigado 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 valeu valeu Marcelo valeu valeu valeu